Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. O bambu tá gemendo, o bagulho tá louco. Muita gente falando que nada vai acontecer, não entendendo que isso é só... É uma estratégia de guerra, né? De guerra e de informação. A estratégia é assim mesmo. Os caras falam, ó, tem 5 milhões de soldados ali. Será que tem mesmo? Estamos fritos. E agora, o que será de nós? Não sei o que. De repente, não tem. É assim que funciona a estratégia de guerra, informação. A maior guerra sempre foi informação ou desinformação, né? Que é o caso que eles tanto falam aí. Não é crime. Ó, ali tem fulano, ali tem isso, ali tem um tanque, ali não tem. E aí as pessoas acreditam ou não e acabam tomando decisões precipitadas, né? E eles tomaram as decisões precipitadas. Será que o povo brasileiro vai tomar decisão precipitada acreditando que nada vai acontecer? Eu acredito que vai dar bom pra nós. Vai dar bom pro povo brasileiro. E a pressão no Senado, a pressão nos deputados, alguma coisa vai acabar acontecendo até o final dessa série aí de notícia. Alexandre Garcia, muito boa noite. É ótimo tê-lo conosco nesta sexta-feira, Alexandre. Estamos aí a semana toda nos desdobrando em cima dessas revelações que começaram aí com a publicação de uma série de reportagens pela Folha de São Paulo ainda na terça-feira. Hoje, qual é a novidade? Porque todo dia eles estão publicando novas informações sobre esse caso, da troca de mensagens entre o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, o perito criminal também, o Eduardo Taliaferro. E qual é a notícia de hoje, mas também quero te ouvir no todo. Essas conversas entre um policial militar responsável pela segurança do ministro Alexandre de Moraes e o perito criminal, o Eduardo Taliaferro, que, tudo indica, estariam usando um banco de dados da Polícia Civil aqui de São Paulo para acessar informações sigilosas de uma pessoa que prestaria um serviço na casa do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Augusto, Pioto, Cauti. Olha só, nada contra o ministro se proteger. O ministro, todo mundo sabe que, como disse o desembargador Sebastião Coelho, todo mundo sabe qual o sentimento da maioria da população em relação ao Supremo nesse momento, a essa safra do Supremo, não quanto à instituição. Então, ele tem o direito de se proteger, só que vai fazer uma obra e usa o serviço público para se informar sobre o sujeito que vai trabalhar na obra. Como é que é a ficha criminal dele, tinha homônimo, não tem homônimo, onde é que ele mora, como é que é. Isso é o uso indevido, é o uso indevido do serviço público em benefício próprio. Bom, mas tudo isso, essas conversas todas revelam que tem lá no TSE um abim que fica bisbilhotando, especulando, e pior ainda, fica procurando provas para justificar atitudes e atos. O Augusto certamente há de lembrar, com todo o tempo que a gente tem de jornalismo, de algumas reuniões de pauta em que o chefe diz assim, olha, temos que mostrar uma reportagem revelando que tá, 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 tá. Aí o repórter recebe a instrução, te vira, arranja imagens, documentos, depoimentos, para comprovar essa tese. É o que o ministro propôs, né? Temos que desmonetizar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, temos que pegar o Rodrigo Constantino, então vamos atrás, joguem o anzol para fazer o phishing, o phishing expedition, hoje falando com o jurista, eu perguntei, mas o tribunal eleitoral, TSE, é tribunal eleitoral ou é tribunal penal? Ele me olhou e disse, são esses absurdos que estão acontecendo hoje em dia. O ministro Marco Aurélio, que é aposentado, que já presidiu o Supremo, foi muito delicado na CNN, dizendo, olha, eu não vou criticar ministro do Supremo, mas o judiciário é inerte, ele só age sob provocação. Em outras palavras, ele quis dizer, o judiciário não tem iniciativa, juiz não tem iniciativa. E mais, aí ele disse, olha, investigação é feita pela polícia, é outro órgão que não está dentro do judiciário, está fora do judiciário, faz parte do poder executivo, da polícia judiciária. E quem apresenta a acusação ou não, examina os indícios, as provas, é o Ministério Público. O Supremo não é Ministério Público, nem é polícia, e muito menos é a ABIN, para bisbilhotar a vida do prestador de serviço de reforma de casa. Então é isso que a gente tem. Eu ontem fui depor no Senado e lá ouvi, os senadores, eu fiquei seis horas lá dentro, os senadores sabem que tem lá um projeto de resolução número 11, do senador Lazier Martins, que tira o poder do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pôr em pauta um assunto. E qual é o assunto? O assunto é impeachment. Porque, como os senadores me disseram, o Senado é o único órgão que pode ser o corregedor, o corretor dos desvios do Supremo. Porque o Conselho Nacional de Justiça não está acima do Supremo. Então a gente vê que essa divulgação de conversas, lá num gabinete em que a gente aqui em Brasília fica próximo dessas coisas, eu sei que lá no gabinete festeja-se a cada prisão, a cada vitória, a cada sujeito que foi preso, que conseguiram trazer do Paraguai para cá, há uma festa, há uma torcida. Agora, às vezes, há divergências lá dentro, no caso do Taliaferro, por ter acontecido uma questão doméstica com ele, ele foi ejetado e revelou as conversas que estão com esse, todo mundo chama de juiz, mas parece que é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que está lá à disposição do ministro Alexandre de Moraes. Então essas coisas, embora haja o espírito de corpo do Supremo tentando apaziguar, no Senado há muita gente que quer fazer com calma isso, mas isso despertou o Congresso. Porque o Congresso é o mais importante dos poderes, é o mais poderoso dos poderes, porque recebe o mandato direto da origem do poder, que é o povo, é o eleitor. E o Congresso, se não aproveitar esse pretexto para se impor, nada de surpresa o Congresso se impor, porque o Congresso é o representante do povo. Agora, o judiciário é um órgão técnico, é o terceiro poder, está lá na Constituição em terceiro lugar. E aí cada um na sua casa, está lá escrito harmônicos, independentes, e que o poder judiciário não pode legislar. E muito menos ir além da Constituição. É o sapateiro indo além da sandália, não pode de jeito nenhum. A Constituição está acima de qualquer pessoa, como eu disse ontem lá na Comissão do Senado. Então essa é a visão que eu trago do poder legislativo, sendo sacudido pelos fatos e sacudido pelos seus patrões, que são os mandantes, que são os eleitores. Adalberto Pioto, muito boa noite. Seja bem-vindo, Pioto. Bom, a novidade hoje dessa série de reportagens da Folha é que o ministro Alexandre de Moraes pediu para um policial militar responsável pela segurança do ministro, para que o Eduardo Talhaferro, perito criminal, levantasse a folha corrida, a capivara, vamos dizer assim, de um operário, um trabalhador, que iria fazer um serviço na casa do ministro Alexandre de Moraes e que teriam usado o banco de dados da Polícia Civil para fazer esse levantamento de informações, em tese, informações sigilosas. E aí, queria trazer um ponto, até para você analisar, Pioto, porque na quarta-feira, os ministros do Supremo, os três, o decano, o presidente do Supremo e o ministro Alexandre de Moraes se manifestaram sobre o caso numa sessão plenária no Supremo e o primeiro a falar foi o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e ele disse que os dados que foram solicitados nessa troca de conversa eram todos públicos. A gente vai acompanhar. Na vida, às vezes, existem tempestades reais e, às vezes, existem tempestades fictícias. Acho que nós estamos diante de uma delas. Todas as informações que foram solicitadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, referiam-se a pessoas que já estavam sendo investigadas e, portanto, o inquérito que já estava aberto perante o Supremo Tribunal Federal. Informações voltadas à obtenção de dados diante da denúncia de reiteração das condutas de desinformação e de circulação de ataques à democracia e de discursos de ódio. Portanto, em nenhuma hipótese, em nenhum caso, houve phishing expedition dirigida personalizadamente a qualquer pessoa de maneira aleatória. Informações para instruir inquéritos que já estavam em curso. Em segundo lugar, e muito importante, todas essas informações solicitadas eram informações públicas. Tá, então, a gente acompanhou um trecho da declaração do ministro Luiz Roberto Barroso na última quarta-feira. Quem tem pressa come cru ou frio, não é? Cru ou quente, sei lá. Enfim, eu não me recordo mais o ditado. A precipitação foi ruim, né? Isso foi logo no primeiro dia das denúncias da Folha. Incrível. Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Caute a todos vocês que nos acompanham. O clima, ou a sensação de livre cometimento de ilegalidades, ou seja, sou dono do arbítrio, faço o que eu quiser, a comunhão com as ilegalidades, talvez fosse tão grande no gabinete do ministro Alexandre de Moraes que ele não pensou duas vezes em mandar. Você imagina um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes como é que recebia um, abre aspas, pedido dele? Não era uma ordem, era uma execução quase. Ou faz, ou está fora. Imagina só. Que nem por um assunto que ele poderia recorrer aos meios convencionais, dizendo, olha, me sinto inseguro, vou solicitar que oficiar, ele não ia oficiar a si próprio, nesse caso ele ia oficiar a segurança da corte, e a segurança da corte ia oficiar a polícia civil de São Paulo, dizer, olha, vai entrar lá um profissional, um pedreiro, esse pedreiro não estava nos inquéritos do fim do mundo. Não estava inquérito nenhum. Então, o ministro Barroso vai ter que fazer um reparo nesse discurso que ele fez lá, em defesa precipitada, pelo que se vê claramente, do ministro Alexandre de Moraes. Nem num caso como esse, que seria, convenhamos, muito razoável, o ministro tem um receio, vai entrar um pedreiro, ele está à frente de decisões extremamente complicadas, ilegais, que nós estamos acusando aqui, mas enfim, ele pode se sentir simplesmente um perseguido da sociedade brasileira, porque estava salvando a democracia, entre aspas, salvando a democracia, por favor, porque esse termo permite tanta coisa. Nem neste caso passou pela cabeça dele, falou assim, vou fazer de forma justa, legal, convencional, que teria, obviamente, completamente segmentos. Você imagina, o ministro dizer assim, eu temo pela segurança da minha família, e um pedreiro vai entrar na minha casa, eu preciso saber qual é a situação? Neste caso, eu não sei qual seria a resposta da polícia, mas não precisa fazer via. Estou mandando o meu assessor usar um policial que ele conhece, na Polícia Civil de São Paulo, que tem a senha para entrar no sistema de informações da Polícia Civil. Por quê? Essa ilegalidade tem um risco muito grande. O que este policial pode ter pedido a mais também? Ué, ele não tem acesso, ele não tem direito. Ele não é dado esse direito. Ele não faz parte da Polícia Civil ou do grupo que pode ter acesso a esse tipo de informação. Que outra informação tem nesse banco de dados? Por exemplo, combate ao crime organizado. Eu não estou aqui dizendo que ele usou ou não a informação. Eu estou dizendo que isso passa a ser possível. E se passa a ser possível, então o banco de dados, que convenhamos, era todo fechado, com poucas pessoas com acesso, neste momento, não. E aí nós temos o ministro pedindo, mandando, o assessor, deixa que eu vou falar com... É o famoso, deixa que eu vou falar com o truta meu lá, que vai resolver essa parada, para agradar o chefe. Aí nós temos, nesse momento, uma violação do banco de dados, de informações, obviamente, secretas da polícia, extremamente sigilosas da Polícia Civil de São Paulo. É a polícia, neste momento, que mais está combatendo o crime organizado, e eu estou falando de facções criminosas, para atender e fazer ali um levantamento da vida criminal ou não de um pedreiro. Agora, a pergunta é, por que o ministro se achou no direito? Por que ele não recorreu à simples legalidade de um processo que, convenhamos, eu acho que não seria negado? Agora, por vias oficiais. Então, todo o discurso de que só fez por vias oficiais, só foram investigadas as pessoas nos inquéritos. E olha que há dúvidas se essas pessoas deviam estar sendo investigadas. A gente já está discutindo isso há muito tempo. Mas, como é que ele se achou neste direito? Não é direito de um ministro. Um ministro do Supremo não se sentiria com essa liberdade. Eu estou falando de um ministro do Supremo preocupado com os ritos, seguidor dos ritos e entendedor dos limites que todos temos, inclusive o ministro do Supremo. É alguém que já estava pensando muito além. Mas, muito além da lei, muito além da Constituição, muito além do Supremo Tribunal Federal, muito além do Brasil. E ninguém pode estar além do interesse público brasileiro. É, meu povo, mais um dia, né? Mais um dia com essa reviravolta aí acontecendo. E vamos aguardar até o final, né? Com um pouco de esperança. Acreditando que vai dar tudo certo no final de tudo. Porque essa, eu acho que é a última, né? O ultimato. É o gran finale. É a parte final de um filme. Pode ser, né? Pode se considerar um filme. E essa é a parte final. Essa parte final vai demorar alguns dias. Mas a gente acredita que ela pode demorar muitos dias, na verdade, né? Ela pode demorar alguns dias e o poderoso chefão sair vitorioso. Agora, se ela demorar muitos dias, se ela demorar muitos dias, a vitória será do povo brasileiro. Porque se ela demorar muitos dias, teremos um longo processo de impeachment. E a gente acredita que vai acontecer com o Pacheco ou sem o Pacheco. Se o Pacheco sentar no pedido, o Senado pode criar, né? Uma ferramenta para retirar o Pacheco. Não retirar ele da presidência, mas tirar ele de lado desse caso aí, porque ele estaria prevaricando, né? Cometendo um crime. E só porque... Eu não entendo a justiça brasileira por isso. Pô, o crime está explícito na cara para todo mundo ver. Está explícito, cara. A polícia, por si só, ela deveria agir, né? Não teria que alguém expedir o mandato ou sei lá. Não, a polícia tem que ser independente, né? Eu acho. A polícia, ela tinha que ser independente. Ela vê que está acontecendo um negócio ali. Não esperar alguém ir lá e dar uma ordem e etc e tal. Pô, está tendo alguma coisa ali. Aquilo ali está errado. Vamos investigar, vamos buscar, investigar, ver se realmente bate e tal, naquele processo normal. Ó, realmente isso aqui está errado. cidadão aqui cometeu crime de prevaricação. Ele vai ser preso. Queria ver se ele ia sentar nesses processos, né? Eu queria ver ele sendo preso. Teria que entrar outro no lugar dele ou esse outro daria início ao processo de vítima ou também seria preso. Então, não ia ter para onde fugir. Mas, os caras amarrou tudo tão bem para eles que eles acabaram não percebendo, né? Os caras morderam a isca porque foram liberando benefício, benefício, benefício. Chegou o momento que esses próprios benefícios deles amarraram eles a uma pessoa de um jeito que eles não estão conseguindo escapar. Eu acredito que a maioria do Senado, a maioria dos deputados, é esmagadora. Eles representam a população na maioria esmagadora. Eles não estão de acordo com isso. Eles querem dar início a esse processo de impeachment, só que eles precisam de um sinal, né? Eles querem ver algo acontecer. Muitos estão com medo, indeciso, acreditando que nada vai acontecer. E, para isso, por esse motivo, é que o povo deve fazer um movimento jamais visto nesse país. Ou, então, vamos assistir o nosso povo igual está acontecendo no país vizinho. acordaram tarde demais. A gente está tendo a chance, a oportunidade de acordar agora. Esse é o momento chave. Esse é o momento chave. Ninguém esperava por isso. Ninguém contava com isso, gente. Isso não era cogitado. Esse é o momento em que as pessoas de direita devem agir. Eu não estou vendo ninguém agir, cara. Eu não estou vendo um líder se mobilizar, sei lá, o Bolsonaro ou um grande deputado ou um senador de influência. mandar o trem para o 7 de setembro, cara. De hoje a 7 de setembro. Hoje é dia 16. Dia 16 para o dia 30 são 14 dias. o dia 7 20 dias. 20. É, 20 dias. 20 e poucos dias. 21 dias, né? 21 dias, cara. Daqui 21 dias mobilizar uma manifestação para daqui 21 dias é muito tempo, né? Acho que o momento de estar todo dia ali era agora, né? Na minha cabeça. o momento é agora ou quem sabe até lá esses 20 dias já tenha provas mais do que suficiente. Pode ser que seja também bom, né? Vamos vamos aguardar, mas esse é o momento. O placar está empatado, né? A gente estava perdendo o jogo de 10 a 0 e de repente nós estamos vendo o placar empatado. Está empate. Vai deixar o povo ganhou 10 gols. Uma única pessoa, um substituto entrou no jogo e fez 10 gols numa velocidade recorde e o resto do time não está acreditando e não está indo para cima para enfrentar, para tentar essa virada aí. e não está acreditando o tempo está acreditando para o tempo que está acreditando e não está acreditando